Música Olá, no primeiro Jornal das Oficinas TV do Ano falamos de um negócio de milhões, da nova campanha da Mercedes que tem Lisboa como pano de fundo, mas arrancamos com as novidades da Automecânica Frankfurt. Em 2018, pela primeira vez, o Salão Reifan dedicado aos pneus vai fazer parte do certame. Já para as empresas que participam pela primeira vez, existe um pacote de stand totalmente equipado. Além dos artigos em exposição, a Feira oferece um programa complementar que inclui demonstrações especiais, entregas de prémios, fóruns e congressos sobre temas importantes para o setor. A Automecânica vai reunir mais de 4.600 expositores internacionais de 71 países. Querida, comprei um mechaço. É a série que a Fouver Portugal lançou no canal YouTube CarOnlineTV. O conceito nasceu da ideia de ajudar a recuperar um automóvel antigo, neste caso um Peugeot 106 Rally, registrando todo o processo. Os vários episódios vão abordar as diferentes áreas de recuperação, como pintura, suspensão, travões, luzes ou pneus. Esta série faz parte de uma estratégia de marketing digital da marca, que tem procurado trabalhar diferentes canais online para comunicar de forma mais eficiente. E o ano arranca com novidades empresariais. A Liqui Molli foi comprada pelo grupo Vurte, que já era um parceiro silencioso nos últimos 20 anos. Embora o grupo com mais de 70 mil funcionários e um volume de negócios de 12,5 mil milhões, seja maior do que a Liqui Molli, também é um negócio familiar. Apesar do novo dono, a Liqui Molli continua a ser uma empresa independente dentro da Vurte, Ernest Prost continua a ser o diretor executivo e nada muda para os mais de 800 funcionários. A Mercedes-Benz lançou uma nova campanha que tem o SUV GLC como destaque e Lisboa como pano de fundo. Sob um mote mais do que um automóvel bonito, o GLC é apresentado como uma peça de design funcional e eficaz e a campanha enaltece os principais atributos deste SUV, mesmo em cidade. O filme publicitário está a ser exibido em televisão e nas plataformas digitais, destacando não só o carro, mas também o melhor destino mundial para a City Break, Lisboa. Já é possível encomendar em Portugal o novo Insignia GSI. Neste topo de gama, a Opel promete uma máquina com dinâmica sem perder de vista o conforto e a utilização familiar. A opção diesel assenta no novo motor 2.0 biturbo que debita 210 cv, já a alternativa à gasolina é constituída pelo bloco 2.0 turbo de 260 cv. A Toyo Tires apresentou o AC Milan in Japanimation, o quarto vídeo da série voltando ao tema de Surprising the World. Desta vez o criador do capitão Tsubasa foi convidado a colaborar e a versão animada foi divulgada em mais de 50 países. O vídeo é filmado em Osaka e os jogadores do AC Milan aparecem junto com os profissionais de uma equipa japonesa local, o Gambo-Osaka e é com esta aliança incomum de pneus e futebol que fechamos uma boa semana.